Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo com as últimas novidades. Já sabe, clique em gostei, é super importante. E a Vivian do canal Fébulos estava bem sumida das redes sociais. Recentemente, ela postou algumas fotos no seu Instagram e as seguidoras ficaram muito felizes com esse retorno. Até a Camila Coelho deixou o seu recado por lá. Wenderson Nunes e a noiva Luísa Sonza participaram das gravações da nova música da parceria de Simone e Simaria com Alok. Eles mostraram um pouco dos bastidores nos seus stories. E no YouTube, Géfera alcançou a marca de 11 milhões de inscritos. E hoje rolou o jogo do Grêmio e Gabi Lutai demonstrou toda a sua torcida pelo Tricolor Gaúcho. E a treta entre Ná Cardoso e Manu Gavassi tem mais um capítulo. Depois de falar sobre essa história no canal do Matheus Mazafera, eu noticiei isso hoje pela manhã aqui no canal. Ná Cardoso fez o seguinte tweet. Vou expor ela na internet. Será que vem mais revelações por aí? E vamos encerrar as notícias de hoje com essa belíssima imagem de Lu Ferraz gravidíssima em Santa Catarina, onde ela passou um final de semana relaxante ao lado da família. Então é isso, pessoal. Já sabe, clique em gostei e ative as notificações. Eu também te vejo lá no meu Instagram, é arrobajunogueiraoficial.